O tema que eu escolhi para fazer meu trabalho é sobre como funciona um laboratório que tem como base de pesquisa oicopleuroidioica. E por que eles escolheram essa espécie e como funciona a pesquisa deles. Primeiramente, esse laboratório é localizado na Universidade de Barcelona. Bom, a linha de pesquisa deles. Eles queriam descobrir como que a perca de genes afeta a evolução dos mecanismos de desenvolvimento. Então, a pesquisa deles foca na análise da perda marcante da via de sinalização do ácido retinóico na oicopleuroidioica. Na qual ela é conservada e é essencial para muitas funções fisiológicas e desenvolvimento também em todos os outros cordados. Não só dos urocordados, que é o grupo que eles pertencem. Bom, primeiramente, eles descreveram um processo de columinação de genes de quase todas as vias metabólicas e de sinalização clássica. Então, essa análise permite que eles também reconhecessem genes que sobreviveram a esse desmantelamento dessas vias. E reconheceram o processo de neofuncionalização e pleiotropia oculta como sendo as prováveis causas que preservaram os genes de desaparecerem. A pleiotropia é um único par de alano manifestável que manifesta diversas características. Bom, e atualmente, é que esse é o site, é tipo um artigo, é de 2017. Então, esse atualmente, eles falam de 5 anos atrás. Não sei como funciona hoje em dia mesmo. Fala que eles estavam focando no desenvolvimento do coração de oicopleurodeórica, uma vez que o ácido retinoico tem papel fundamental em todos os outros cordados. Então, era possível estudar algumas cardioepatias humanas. Bom, por que foi escolhido oicopleurodeórica? Oicopleurodeórica, primeiramente, vou categorizar elas, elas são filtradoras pacíficas com cerca de 2 a 3 milímetros de comprimento. Vivem dentro de uma casa mucosa, que é uma membrana que elas são capazes de produzir. E elas são cosmopolitanas, ou seja, são encontradas em qualquer oceano do mundo, basicamente. E possuem papel importantíssimo na cadeia trófica, que elas servem de alimento para as larvas de peixes. Oicopleurodeórica pertence à classe larvacea, dentro dos urocordados, o grupo irmão mais próximo dos vertebrados. Eles não apresentam tanto mutação nos genes em comparação com os vertebrados. Mas comparado com o genoma de outros cordados, é possível identificar esses eventos de perca de gene na oicopleurodeórica. Outra coisa deles também é que eles possuem o menor genoma conhecido a dos cordados, que é 65 megabases. É menor que até a drosófilos. Essa compactação do genoma é resultado de um extenso processo de compactação e perda dos genes. Ah, aqui está a árvore filogenética. Então é possível ver que eles têm um parentesco, o grupo mais próximo dos vertebrados. E eles fazem parte dos urocordados também. Bom, já não falei? E também é muito... Eles são um bom ser para ser estudado, porque eles têm um desenvolvimento muito rápido. Em menos de 20 horas, um jovem já apresenta órgãos que são os órgãos homólogos aos vertebrados. Como a notocorda, a cauda pausonal, o turbo nervoso dorsal, o cérebro, o tireoide, fendas branquiais, faringe, esôfago, intestino e um coração também. E ele possui o desenvolvimento embrionário muito parecido com as assídias. Só que as assídias têm metamorfose. E a ecupleura, como é a larvasse, a vida inteira eles têm a mesma forma, que é a forma de larvasse. E agora eu vou falar um pouco sobre o funcionamento desse laboratório. Bom, primeiramente, esse laboratório é um dos poucos que consegue cultivar a ecupleura o ano inteiro. Então eles sempre vão ter matéria biológica para ele poder estudar. Ou seja, eles conseguem manter as pesquisas sem parar. E a baixo custo também. Eles mantêm a 19 graus o lugar que eles cultivam esses seres. E no que resulta em uma geração em cinco dias, que é capaz de formar. Bom, um dia típico no laboratório, eu começo com eles procurando os animais maduros, que vão ser usados para acasalar e iniciar uma nova geração. Com cinco dias, macho e fêmea são facilmente distinguidos. Porque os machos, eles possuem a gônada amarelada, que é nessa imagem cá. A amarelada é cheia de esperma e a fêmea tem a gônada translúcida, cheia de ovos, que é cerca de 100 a 400 ovos. E ela produz. Eles possuem fecundação externa. E por causa disso, então, colocam 20 fêmeas e 10 machos no meio ambiente. Para que ocorra a formação da próxima geração. Mas o problema disso é que o macho e a fêmea, eles morrem após ocorrer a fecundação. Então, não é possível ter o parental. Os pais, né? Fica só a geração dos filhos. Você estudando. Bom, quando ocorrer a fecundação, a primeira divisão já vai ocorrer em 20 minutos após a fecundação. Que é nessa primeira imagem. Já depois, quatro horas após a fecundação, vai romper o coro. E depois do ovo chocar, assim, podemos dizer. É possível ver eles mexendo a cauda e tentando nadar. Já em cinco horas após a fecundação, o movimento da cauda é meio arrítmico e é harmonioso. Então, permite que eles se suspendam na coluna d'água. Porque antes eles ficavam meio que no fundo, meio perdidos. Já após oito horas passadas da fecundação, o coração fica batendo bem forte já. E os anéis ciliares estão trabalhando em toda velocidade. Fazendo com que a água circule pela faringe. E pelas fendas faringeais. E nove horas após a fecundação, eles deslocam sua cauda para um ângulo agudo em relação ao tronco. Sinalizando o fim da fase embrionária. E, ainda assim, eles são capazes de secretar já a sua casa mucosa. Nesse laboratório, eles são alimentados diariamente com quatro tipos de alga. E é necessário mudar eles para uma água do mar fresca também. Já quando eles viram um adulto. E não muito populado. Menos indivíduos do que o tanto que vai formar. São 400 óbuns. E a permeabilidade também dos embriões. Também permitem que eles sejam facilmente tratados com drogas. Ou inibidores específicos de vias de estenização. Então, modificando o seu desenvolvimento. Eles aplicam RNAi e DNAi. Ou DNAi nos óbuns. Que é o principal pesquisa deles. Como funciona. Aqui nas imagens, nessas primeiras. Na primeira da esquerda. Mostra basicamente o funcionamento. Desde a coleta até a pós-fecundação e separação dos indivíduos. E aqui na direita. Mostra o desenvolvimento. E como é rápido. Quando dá depois da fecundação. Na primeira. A 30 minutos após a fecundação. Já até. Dois dias ele. Está nessa imagem. E na última imagem. Cinco dias. Já é possível formar uma nova geração. E essa aqui é a referência. Obrigado pessoal.